Eu sou o Sunny, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale aqui pro canal. Rapaziada, se vocês gostam dos vídeos de Clash of Clans, não, hoje é Clash Royale. Se vocês gostam dos vídeos de Clash Royale, não se esqueça de deixar o seu like e seu joinha neste vídeo, que é muito importante pra apoiar os vídeos deste jogo aqui no canal. Também se inscreva no canal, clica no botão vermelho pra se inscrever e ativa o sininho pra você receber a notificação assim que vídeo novo for postado, demorou? Hoje, mano, vamos completar o desafio do Coleciona Elixir, não Corações, mano. Esse foi o nome do desafio, mano. Eu fui pesquisar por que Corações, mano. Eu acabei descobrindo que hoje é dia de São Valentim, mano. Saint Valentine's Day lá no exterior, mano. Então, alguns países do mundo comemoram hoje aí esse dia. E por isso que fizeram esse Desafio dos Corações, que meio que fosse como se fosse o dia dos namorados. Então, vamos lá, rapaziada. Eu peguei esse deck aqui porque é muito bom nesse desafio de Coleciona Elixir, mano. Porque se pega a Spark, que tem um dano por segundo muito alto também. Um dos maiores danos por segundo do jogo. Também a Mini P.E.K.K.A. que o dano por segundo é bem alto também. E o Dragão Infernal, mano, com isso você consegue pegar bastante Elixir bastante rápido. Demorou bem rápido mesmo. Então, partiu. Bora completar que faltam somente duas vitórias, rapaziada. Duas vitórias a gente completa. Vamos lá. Ó, como que a gente faz? Ô, louco. O cara já colocou o Dragão Infernal dele. Meu Deus, eu vou ter que tacar o Zap aqui, mano. Taquei o Zap pra reiniciar. Será que a gente vence? Nossa, mano. Deu ruim. Ô, louco. Nossa, esses Goblins pegaram os dois Elixires. Elixires não. Os dois Elixires. Nossa, qual é o plural de Elixir, mano? Elixires? Nossa, ficou a dúvida agora, galera. Comenta aí qual é o plural de Elixir. Meu Deus. Nossa, começamos mal a partida, galera. O cara já capturou os três pontos de Elixir mais rápidos do que a gente. Isso não foi legal. Beleza. O cara tacou o Mago Elétrico lá. Eu taco o Spark lá do esquerdo. Porque eu não quero o Mago Elétrico dele reiniciando as minhas... A minha Spark, né? Boa. Tá, de novo o cara vai ganhar esses pontos de Elixir. Que não é nada legal, mano. O que eu faço com a Valkyria dele, mano? Não tem muito que eu posso fazer não, mano. Porque eu taquei o Dragão Infernal na esquerda. Vamos tacar agora. Ô, louco. Não. Sai fora. Sai fora, Goblins. Vamos, vamos, vamos. Nossa, a gente vai perder a torre, galera. Nossa, mas a gente levou a torre também. Ficou aqui. A gente empatou. Boa. Consegui colocar tempo isso daqui. Ô, louco. Não deixa o cérebro chegar. Não, mano. Não. Vai, vai. Torre. Torre, torre. Então aqui é torre. Ô, louco. Torre, mano. Eu taquei Espírito de Gelo muito mal, mano. Que isso? Ah, não. Aí não. Aí foi mancada, mano. Não era pra perder as duas torres do nada assim, mano. Vixe, galera. Começamos mal aqui. A gente tinha empatado, só que deu ruim depois. Tá, ele reiniciou meu Dragão Infernal, só que não vai fazer muita diferença. A gente vai continuar com a vantagem de Elixir. Boa, consegui. Agora tem Spark. Mano, não. Ele vai ter o Mago de Gelo chato, né, mano? O Mago de Gelo não. O Mago Elétrico. Sai daqui, Mago Elétrico. Sai daqui, Mago Elétrico. Sai daqui, Mago Elétrico. Vamos, vamos, vamos. Spark atira. Não, eu achei que Spark ia tirar tempo, mano. Ô, louco, mano. Ô, louco, rapaziada. Ó, o cara tem emote do Mago Elétrico. Aí não, mano. Tá, mano. Complicou. Como que a gente vai fazer pra vencer, mano? Vamos tacar a Bruxa aqui. Bruxa Caminho. A gente pega a Dragão Infernal e taca na Valkyria. O cara já vai estar com a vantagem de Elixir. Ô, louco. Tá muito difícil. Tá aqui o veneno aqui nessas tropas. Coloquei o Golem de Gelo. Vamos ver se segura. Isso, segurou bem até, mano. Segurou bem. Vamos pelas três coroas, então, mano. Já que a gente não consegue a segunda coroa, vamos pelas três coroas. Tudo ou nada, galera. Tudo ou nada. Tá aqui a Mini P.E.K.K.A. também. Vamos, por favor. Por favor. Por favor. Mata a Valkyria. Isso, boa. Top. Sai da Ganfernal. Sai da Ganfernal. Boa. Não, mano. Spark já morreu. Ô, louco, mano. Spark já morreu, rapaziada. Spark já morreu. Já era essa partida, mano. Deu ruim. Deu ruim, rapaziada. Pra próxima aí. Beleza. Vamos ver se a gente começa um pouco melhor essa partida, né? Que a outra a gente começou muito mal. Mini P.E.K.K.A. já a caminho. Vou tacar o Zap nesses esqueletos. Não pode deixar isso atrapalhar a Mini P.E.K.K.A. Boa. Conseguimos, conseguimos, conseguimos. Vem. Nossa. Todo mundo tá com um mago elétrico, mano. Isso é muito ruim pra Spark e Turango Infernal, tá ligado? Vai, Mini P.E.K.K.K.A. Você consegue, Mini P.E.K.K.K.A. Boa, Mini P.E.K.K.A. Jogou demais, Mini P.E.K.K.K.A. Salvou agora, mano. Mini P.E.K.K.A. salvou. Vou tacar o Espírito de Gelo aqui já pra pegar esse Elixir. Nossa, mano. Vamos lá. Bruxa. O que a gente faz com esse Dragão Infernal? Não. Ô, louco, mano. Não esperava por isso. Atira. Atira uma vez, Spark. Nossa, Spark. Nossa, Spark. Não era isso que eu queria, Spark. Mas tudo bem. Tudo bem, rapaziada. Conseguimos aí. Capturou o Elixir. Vamos tentar capturar esse lado aqui. Dragão Infernal nesse Dragão Infernal. Acaba com ele. Acaba com ele. Acabou com ele. Boa. Acabou com ele. Meu Dragão vai pegar o Elixir. Tá. Nossa, por um momento eu achei que ele não ia conseguir pegar o Elixir, mano. Eu falei, como assim, Dragão Infernal? Você tá passando do lado e não ia pegar o Elixir? Tá. Dois Magos na arena. Mago de Gelo e Mago Elétrico. A gente para. Beleza. Spark vai sofrer um pouquinho, mas não tem problema. Nossa, de novo esse Spark, mano. De novo o Spark vai ter que lidar com o Dragão Infernal. Nossa, Bola de Fogo também, mano. Bola de Fogo. É muito apelão a Bola de Fogo contra o Spark. Será que ela vai atirar? Nossa, galera. Nossa, galera. Esse deck é muito counter do nosso, mano. Esse deck é muito counter, mano. O que a gente vai fazer, mano? É, o que eu faço, então? Eu não sei o que eu faço, mano. Mini P.E.K.K.A., sei lá. Mini P.E.K.K.A. vai dar bom? Vai chegar? Não vai chegar, né? Não chegou. Tá, 60 segundos restantes, mano. Ô, louco, o Dragão Infernal. Não vai esquecer do negócio. Ô, louco, P.E.K.K.A. O cara falou obrigado pra gente, mano. Não. Obrigado não, galera. Vem, P.E.K.K.A. Vem, P.E.K.K.A. Vem. Atira, atira, Spark. Boa, Spark. Isso, Spark. Jogou muito, Spark. Boa, boa, Spark. Jogou demais, Spark. Só que agora, mano... Atira, 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 Spark. Atira, atira. Ai, ela quase atirou. A Spark quase atirou, mano. Foi por pouco. Vamos, segura aqui. Segura o lenhador. Segura o lenha. Segura o lenha. Segura o lenha. Ô, louco, galera. Segura o lenha, mano. Segura o lenha. Galera, agora tem que segurar esse mago elétrico. Vem, segura os dois magos. O cara foi falar obrigado pra gente, mano. Porque o cara achou que tinha vencido a batalha. O cara já cantou vitória, né, mano? Acho que não vai ser assim, mano. Acho que quem fala... Quem vai falar obrigado vai ser eu, mano, no final. Quer ver, mano? Vamos ver. Vamos esperar. Ó, agora tá chorando, né? Agora tá chorando. Isso que dá cantar vitória, mano. Não pode cantar vitória no Clash Royale, rapaziada. Porque depois o seu oponente causa uma reviravolta. E aí, sei lá, mano. Acontece as coisas que vocês viram aí, mano. Consegui a vitória. Boa. Deu bom. E agora partiu pra batalha número oito. Vitória número oito. Boa. Além da ficha de troca. Vou usar essa ficha pra pegar mais um Dragão Infernal no meu clã. E baú mágico. O que será que vai vir nesse baú mágico, galera? Vocês viram aí? Captura Elixir. 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 Nossa, como que fala Elixir? Elixir? É no espanhol. Como que fala Elixir? Nossa, agora buguei, mano. Eu não sei como fala Elixir. Captura Elixir no Corações. Vocês viram? Corações em espanhol é coração, galera. Vamos lá. Vamos lá, Spark. Partiu. Fiz um combo bom aqui. Será que vai dar bom? Ô, louco. É deck de Spark também. É deck de Spark também. Vou tacar o... Não, não vou tacar o zapé ainda, não. Agora. 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 Ah, não. Não, 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 não. Todo mundo tem mago elétrico, mano. Todo mundo tem mago elétrico nessa brincadeira aqui, mano. Aí não, mano. Nossa. Vai, vai. Segura, segura, segura. Tem que segurar isso daqui, rapaziada. Vai, vai. Nossa, o mago elétrico morre, galera. Nossa, deu ruim. Nossa, esse mago elétrico é muito chato, mano. Vamos. Segura esse Spark. Por favor, mano. Boa. Segurou esse Spark. Ah, mano. Esse balão complicou a gente, mano. Como que a gente vai fazer agora? O cara, todo mundo tá com mago elétrico. Ninguém tá deixando mago elétrico de fora nessa brincadeira aqui. Vamos tacar bruxa na esquerda. Será que vai dar bom? Bora mudar um pouco a estratégia. Ele vai tacar mago elétrico. Certeza, né? Certeza que vai tacar mago elétrico. Como eu disse, tá aí o mago elétrico. Agora a gente tenta levar o Elixir. Só que talvez ele consiga levar o Elixir primeiro. Ah, e eu achei por um segundo que a minha mini P.E.K.A. iria chegar. Vamos, vamos. Segura essa Spark. Vai Spark, vai Spark, vai Spark. Aqui, foge. Boa. Tá, mano. Nossa, tá complicado, mano. A gente não tá conseguindo tacar. A gente não tá conseguindo chegar na torre dele. Não sei o que tá acontecendo, mano. Não tá dando certo aqui. Não tá batendo esse deck aqui, mano. Vamos lá. Spark, o cara vai ter mago elétrico de novo, né? Mini P.E.K.K.A. aqui. Mini P.E.K.K.A. pra acabar com a mago elétrico. Vem. 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 Boa, boa, boa. Atira, atira. Isso. Atira, 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 atira. Boa. Mini P.E.K.K.A. Chegou. É, dragão infernal aqui. Tentar parar um pouco o ataque dele. Boa. Sai daí. Sai da bomba do balão, bruxa. Oh, louco, bruxa. Cuidado, mano. Toma mais cuidado, mano. Vamos lá. O cara vai tacar mago elétrico de novo, será? Não pode, né? Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Oh, louco. Esqueleto gigante, mano. Esqueleto gigante não, mano. É apelando demais. Ah, não, galera. Nossa, mago elétrico tá atrapalhando muito. Essa batalha já era, rapaziada. Vamos pro próximo. Agora vai, mano. Agora vai. Quem confia. Agora vai. Agora a gente consegue. Partiu o Dragon Infernal. Pega esse elixir pra gente. Beleza. Parece que ele conseguiu. Ele conseguiu, mano. Conseguiu o elixir pra gente. Taquei Spark aqui na esquerda. Boa. Todo mundo tem mago elétrico. Vocês estão percebendo, né? Como que é esse desafio. O desafio tá muito chato. Só tem mago elétrico. Nossa, o cara veio com mega cavaleiro. Mini P.E.K.K.A. Aqui, prepara com isso. Zap, prepara com os morcegos. Nossa, por um segundo eu achei que tinha errado um dos meus... Dos morcegos dele. Vamos, segura. Segura. Boa. Vai, Spark. Spark, atira, 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 atira. Boa. Boa, galera. Conseguimos, mano. Conseguimos. Não sei como, mano. A Spark conseguiu atirar. Você viu que o cara tacou o Zap na hora errada. Porque... Sei lá. Eu não lembro a condição, mano. Eu ia explicar uma coisa, só que agora eu nem sei o que explicar porque buguei, mano. Vamos lá. Parte 1. Só sei que eu quero vencer. Spark, vai tacar a Mega Cavaleiro, meu parça? É isso que você vai fazer? Vai tacar a Mega Cavaleiro? É, né? Não, não tacou, não. Tacou o Dragão Infernal e Spark vai destruir a torre dele. Boa, galera. A gente vai conseguir, mano. A gente vai conseguir a primeira coroa. Opa. Foi quase. Tá aqui veneno agora. Beleza. Vai. Consegue 1x0. Consegue 1x0. Boa, boa, boa. Boa. Acho que vai ser agora que a gente consegue a vitória. Vai. Mini P.E.K.K.A. Ô, louco, cara desistiu. Bom jogo, então, mano. Bom jogo, bom jogo. Deixa eu ganhar, vai. Deixa eu ganhar. Vai, deixa eu derrubar a torre, mano. Vai, vai. Não bota a defesa. Não bota a defesa. Sai fora, mano. Isso. Deixa eu ganhar. Boa. Boa. Valeu, mano. Top, top, top. Aí sim, boa. Vai que esse deck me dá ruim, mano. Aí o cara consegue vencer, né? Nunca se sabe, né, rapaz? Vamos deixar o cara deixar levar a nossa torre, já que ele deixou a gente conseguir as 3 coroas. Vou deixar o cara conseguir uma coroa, pelo menos. Ô, louco, rapaziada. Ô, louco. Coitado, mano. Não era pra deixar uma coroa pra ele, mano. Ô, Spark, Dragon Infernal. Mancada. Deixa os caras pegarem uma coroa, pelo menos. Você viu isso? A Spark, Dragon Infernal, não deixou, mano. Ô, louco. Mas demorou, galera. Vitória. Conseguimos completar o desafio. Vamos ver se vamos dar sorte aqui no baú mágico. 1.500 de ouro. 5 Teslas. 8 hordas de servos. 15 patifes. 18 barril de esqueletos. Ah, não vai vir lendária. Não vai vir lendária. E qual vai ser a épica? Tornado. Podia ser guarda, que eu tô quase botando ela pro nível máximo. Beleza, rapaziada. Acabou. E é isso. O próximo desafio é festa lendária. Só que são... Ah, é um jogo informal. O jogo informal são cinco vitórias e não tem derrota. Beleza, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Completei o desafio aí do dia dos namorados. O dia é São... É, São Valentine, né? Valentine Day. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixa o seu like pra apoiar o canal. Se inscreva no canal pra você não perder os próximos vídeos. E ative o sininho pra você receber notificação quando sair vídeo novo. Beleza? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!